Fevereiro de 2022. Eu estou no sítio Silva de Baixo, na zona rural de Itacoaritinga do Norte, no agreste de Pernambuco. Para contar a história do senhor, Vanderlei Bezerra da Silva, popularmente conhecido como Cabuleira, de 36 anos de idade. Ele, que trabalhava como porteiro de uma escola aqui em Itacoaritinga, há quatro meses sofreu um acidente e infelizmente está impossibilitado de andar. Ele é diabético e precisa fazer uma cirurgia. Na verdade, ele precisa da sua ajuda. É uma história comovente. Vou conversar aqui com o Cabuleira. Há quatro meses você está enfrentando essa luta, né? É, há quatro meses que eu estou passando por essa dificuldade, né? De que eu vivia uma vida diferente e hoje em dia mudou, né? A vida que eu vivia mudou praticamente. Acamado, dependendo de uma pessoa para tomar banho, para vir para a sala. A alimentação tem que ser com uma pessoa que faça para mim, para me dar, porque a situação com toda está difícil. Você mora com quem? Eu moro com uma mulher, com uma esposa. Tem filhos? Tem filhos. Tenho uma menina de cinco anos de idade. A sua vida mudou após o acidente? Foi, mudou. Mudou praticamente 80%, né? Como foi o acidente? Eu vinha na moto, ali de enfrentar o fórum, e o cara vinha, do jeito que o cara vinha, o cara entrou para as barracas e bateu em mim. Depois desse dia que aconteceu, pronto, só piorou as coisas para mim. Passei sete dias internado no mestre Vitalino. Peguei uma infecção através da batida, né? Da lesão que teve no joelho. E nisso aí, pronto, só acarretou nisso. Terminou prejudicando a outra perna também. E você é diabético? É. Tem. É. E por que suas pernas ficaram inchadas? Através do... o médico falou que foi o... os tendões ligamentos. E também o parado também, né? Sem movimentação. Só na cama ou no sofá. Aí não tem movimentação, as pernas inchou, né? E como é que você está sobrevivendo? Como é que está se alimentando, conseguindo levar a vida? A vida, assim, estou... praticamente os amigos que deram uma ajuda grande também, né? Aquelas pessoas de qualidade, feito Laércio, feito Mirela aí. E deu uma ajuda boa. E tem alguns amigos aqui da Quaritinha também que deram ajuda também. Você hoje também usa fralda descartável? É, estou usando fralda descartável. Porque através disso também, porque você está aqui e aí quer fazer uma necessidade, não... se não tiver a fralda, faz na calça, aí no chote. Aí tem que estar usando a fralda, direto. Você está fazendo acompanhamento médico? Vou, vou, e essa semana eu vou para o médico. Vou... tem que passar pelo médico para ele analisar a cirurgia. E a cirurgia é cara. É quanto? De 15 a 20 mil reais, que é as duas pernas. Os dois joelhos. E existe a esperança de você voltar a andar? Ele falou que... existe. É porque é a questão dos ligamentos e o esternão que está desligado da... dos dois joelhos. Você acredita que vai voltar à vida normal? Acredito. Primeiramente, Deus, sobre todas as coisas da vida da gente. E os métodos, né? E a... e a... E fazer o tratamento correto. Volte se Deus quiser. Existe a possibilidade de uma cirurgia e... Enquanto isso não acontece, você que ajuda para se manter alimentos, fraldas, enfim. É... Alimento, fralda... O que vem de coração, seja bem-vindo, né? O que vem do coração, seja bem-vindo. Você tem PIX? Tem PIX, tem. Qual o PIX? É o 058-786-384-60. É seu CPF? É, meu CPF. É no nome de Vanderlei Bezerra da Silva. É, Vanderlei Bezerra da Silva. Qualquer ajuda é bem-vinda. Exatamente, é. Qualquer ajuda seja bem-vinda. E em relação a uma aposentadoria, você está tentando? Eu corri atrás. Assim, aposentadoria não aposenta, né? Vai receber o benefício por incapacidade até... Até você se recuperar. Depois disso, o benefício é... É cortado, né? Porque isso é para ser aposentadoria a partir dos 60 anos. A aposentadoria fica vitalícia. A não ser, não fica, não. O NSS não aposenta mais, não. Vale ressaltar que você trabalhava como porteiro e agora está impossibilitado de trabalhar. Exatamente, é. Eu estava trabalhando de porteiro. Aí nem recebo de lá que não pode mais, né? E a partir dos 15 dias que a gente paga o NSS. E por causa de uma contribuição, deu errado. Aí fiquei nessa situação. Porque se eu estivesse recebendo, a coisa estava mais melhor. Não estava ruim, mas estava mais melhor, né? E quem puder ajudar, você agradece? Agradeço de coração. Pode ser quem for. E quem puder ajudar, seja bem-vindo. Após conversar com o Cabo Leira, eu converso com o Laércio, que mora em Santa Cruz do Caparibe e trabalha aqui em Itacoalitenga do Norte. E foi a pessoa que apresentou a história desse homem para a nossa equipe de reportagem. Situação comovente, né, Laércio? Positivo, Jota. Vanderlei é uma pessoa que é meu amigo há muito tempo, né? Foi meu vizinho, tudo. Uma pessoa que a gente gosta de coração. E no final de ano agora a gente tomou conhecimento que ele estava nessa situação. Então eu e Mirelle, minha esposa, né, fizemos uma visita a ele e constatamos aí a veracidade aí do que está ocorrendo aí na vida dele, né? Depois desse acidente. Então a gente se comoveu com a situação, procurou aí vocês, né, com esse brilhante trabalho que vocês fazem aí, para ver se conseguem uma ajuda para o cidadão aqui. Eu e Mirelle, a gente conseguiu também com os comerciantes de Santa Cruz, divertente, com alguns amigos, uma importância para ele, para ele ir se mantendo, né, até que a gente consiga ver se ele consegue o dinheiro dessa cirurgia. Então, graças a Deus deu certo, eu acho que ele está satisfeito, né, e Deus nos ajudou aí com você, com seu apoio, né, quero agradecer também a diretoria aí do Santa Cruz Online, né, a todos que se empenharam aí nesse trabalho, né, e estamos aqui fazendo essa reportagem hoje e pedir a todos que possam ajudar ele com qualquer quantia, né, para ver se ele consegue esse dinheiro para fazer essa cirurgia que o médico vai analisar e marcar. Quem quiser conhecer a história de perto, só vem aqui no sítio Silva de Baixo, zona rural Taquaritinga do Norte. Positivo, Jota, positivo. Ele reside aqui, né, com a esposa dele, só que ela trabalha, né, passa a manhã trabalhando e ele fica em casa. Ela recebe apenas um salário para manter a casa hoje, né, que ele está sem trabalhar e com medicamento e tudo, então fica muito difícil para o Vanderlei aí, então a gente está nessa luta aí para ver se consegue, se Deus quiser. Essa é a história do Vanderlei Bezerra da Silva, popularmente conhecido como Cabuleira, de 36 anos de idade. Com imagens de Levi Xavier, Jota Lima, o comunicador da verdade.